Em vez de voltar ao hotel, eu tive o Richard e o Tesla que me deram aqui, em algum lugar na cidade, com o Board Boosted. Tenho que entrar em um pouco mais Sidney antes de ir. Com o maior crescimento de seguidores, neste momento, no Youtube. E eu queria falar um bocadinho sobre ele, sobre a inspiração que ele foi para mim para começar este Vlog. Ele chama-se Casey Neistat. É um Vlogger americano, de Nova Yorkino. E foi graças a ele que este Vlog da Maldon começou. O primeiro contacto que eu tive com algum tipo de Vlog foi com ele. Foi sem dúvida com ele, foi com ele que eu conheci um bocadinho de mais, que eu comecei a ver outros Vloggers, como o Roman Atwood, como o Fousey, como vários outros Vloggers que há neste mundo, que eu comecei a perceber este mundo que é o mundo do Youtube. E foi com ele que eu tive vontade de fazer o Vlog aqui também para a empresa, que eu investiguei outros Vlogs empresariais que há e percebi que não há praticamente nada, ou não há mesmo nada neste momento. E foi aí que eu tive esta inspiração de começar a fazer um Vlog diário, cinco vezes por semana, para a empresa, para mostrar aquilo que nós fazemos. E eu espero que vocês estejam a gostar destas últimas quatro semanas de Vlog que têm visto. Nós temos sentido bastante crescimento em termos de visitas, em termos de views. Já temos encomendas que conseguimos através de pessoas que viram o Vlog. Eu tenho conhecimento de pelo menos três situações, três encomendas que recebemos por subscritores do Vlog. E tem sido uma alegria filmar isto. Agora, eu sou uma daquelas pessoas que nem sequer gosto de tirar fotografias. Eu não gosto de aparecer em nada, eu tento sempre manter tudo o mais low key possível. Por isso, este Vlog é um desafio gigantesco para mim, porque realmente é algo completamente diferente. É algo que eu nunca fiz. Eu sou bastante introvertido, não gosto de aparecer em absolutamente nada. Sempre tentei manter-me por trás de tudo. Daí aposta muito no Vlog, por escrito. E nas fotografias promocionais da empresa, todos nós, na realidade todos nós, tentamos manter assim um bocadinho afastados dessas coisas. Por isso, este Vlog tem... podem ter uma ideia da importância que isto tem. Para eu estar a aparecer todos os dias, cinco dias por semana, nas últimas quatro semanas, já vamos em vinte Vlogs. Como este vai ser o vigésimo primeiro, já podem ter uma ideia de realmente a importância que isto tem. Daquilo que eu vejo que é o futuro das empresas, da comunicação empresarial entre a empresa e os clientes e os fãs. E tudo isso é graças ao Casey Neistat, graças ao Roman Atwood, que na realidade nos últimos meses transformaram-se em role models para mim. Pessoas que realmente têm interesse, não são... O Roman Atwood começou com pranks, mas não o Casey. Pessoas que não ganham a vida através de pranks, através de chatear os outros. Simplesmente mostram o dia-a-dia da vida deles e é extremamente interessante. E eu tenho perfeita noção que... O que eles fazem é completamente aquilo que eu faço, mas eu também não quero fazer uma coisa completamente igual. Eu não tenho uma vida interessante para aparecer eu, fazer o Vlog do Jorge, mas achei que a empresa poderia ter aqui uma palavra a dizer e poderia fazer algo de bastante interessante, diferenciador. Porque realmente se olharmos para outras empresas, e não vamos falar só de estamparias, mas vamos falar de empresas, não há ninguém a fazer nada minimamente parecido. Nós fomos os primeiros em várias coisas. Fomos os primeiros nas redes sociais no... A Maldon, para terem uma noção, a Maldon, a primeira rede social em que esteve foi o MySpace. Isto foi em 2005... Desculpa, é 2006 que foi o ano de inauguração da empresa. Desde 2006 que nós estamos nas redes sociais. Nós temos Facebook, nós temos LinkedIn, nós temos Blog, que é atualizado com alguma frequência. Temos 200 artigos, mais de 200 artigos no nosso blog e estamos agora com 55 vídeos no YouTube. Se o fazemos bem ou se o fazemos mal é outra história, completamente diferente. Mas muitas vezes a parte mais importante é ser o primeiro. É poder dizer, fomos os primeiros a fazer isto, não seguimos ninguém. Se o estamos aqui, se estamos a crescer é unicamente pelo nosso trabalho, por queremos estar sempre à frente. E há muitos planos para o futuro neste sentido. E por isso tem de haver aqui um grande agradecimento a estas pessoas, ao Casey. Principalmente ao Casey, que é o que eu mais gosto. É o maior role model. Porque ele é pai, é empresário, é vlogger. Ele tem uma costela em tudo, não para quieto. Tomara eu ter um décimo de energia que ele tem. Mas realmente são pessoas que inspiraram isto, inspiraram este vlog. E se não conhecem o Casey, vejam aqui algures. E também, obviamente, tenho de agradecer a toda a gente que nos vê. Temos uma média de 200 views por vídeo neste momento. Queremos mais, queremos crescer. Mas isso só acontece convosco. Se vocês partilharem, se gostarem, digam-me o que é que não gostam. Eu tenho tentado dar resposta a todos os comentários. Seja através de comentários, seja através de uma resposta em vídeo no dia seguinte. Vocês são realmente o mais importante disto. E muito obrigado a todos. E agora vamos embora, que é domingo. Não estou aqui a fazer nada. Já fiz aquilo que vim a fazer à empresa. Aproveitei e filmei este vídeo. E muito obrigado mais uma vez. Amanhã é dia de vlog, normal. Muito obrigado. Até amanhã.